Chegou a hora do ônibus mais animado do Brasil. Senhoras e senhores, é hora do ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Eita, uma viagem cheia de alegria com essa turma querida, abrindo aqui a porta do ônibus, Robinho do Pilar abriu. Quem aparece? Ele, de férias nas Maldivas. Tá chegando sexta-feira aqui em Alagoas, né? O Galeguinho tá voando. Vamos lá, quem tá comigo agora? O nome dele é? É Ren... Qual o nome dele? Breno! Breno! Fala, Breno! Abraço pra você, Regiane, um beijo. Passou, Regiane, cadê? Um beijo, Dona Ivani e Ian. Um beijo, galera! Olha a dupla, Iana Maria e Mariquinha. Escola Oséias Cardoso. Beijo pro Robson, Douglas e a galera do ônibus, valeu! Cadê o próximo? Apareceu Joelma! Fala, Joelminha, um beijo, meu amor. J.A. e Anneli de Marechal. Essa dupla tá sempre ligada, né? E também, Matheus e Dona Valdeires. Um beijo, galera querida. Também no ônibus do Alerta, Ângela. Uma viagem com muita informação. Claro, Solange, nasce um beijo pra senhora, Dona Solange. Crisleine, Quixadeira e Valentina. Olha o trio aí na audiência. Valeu, Crisleine, Quixadeira e Valentina. Um beijo pra vocês, muito obrigado. Fechou a porta do ônibus. Música da ida vai pra Valdênice da Silva de Marechal. Ela pediu essa aqui, ó. Cadê? Quem é o cantor? Eliane, né? A rainha do forró. Valeu! É o nome dessa. Eita! Tá boa demais, né? Dança. Como é que é? Dança. Pra lá. Pra cá. Pra essa. Pra essa. Rrrrra! Vambora, gente. Essa é boa demais, hein? Eliane, a rainha do forró. Eita! Arrebenta, minha rainha! Olhado! Isso é bom demais. Vambora! Parou a música e vamos de viagem aqui no nosso ônibus. Através do aplicativo CitaBob, eu vou te levar da parte alta à parte baixa. Ontem a gente fez o contrário, né? Quem tava no centro, subindo. Agora vamos fazer quem tá agora lá no Benedito Bentes. E quer vir pra região central de Maceió, via expressa. Olha só. Tempo da viagem, uma hora e quinze minutos. É o tempo aí, através do aplicativo CitaBob. Uma hora e quinze minutos é o tempo dessa viagem pra quem sai agora, lá da parte alta e vem aqui pra parte baixa de Maceió. Benedito Bentes Centro, através do CitaBob, aplicativo ônibus ao vivo. Uma hora e quinze minutos. Vamos voltar e a gente volta com... Meu amigo, é Valdo Braga esse aí, né? É? Minha Nossa Senhora, pro Robério do Jacintinho. Dá-lhe a Valdo Braga! É o ônibus do Alerta, mais apaixonado que nunca, né não? Pediu bem pro Robério. Nossa Senhora! Essa é pra beijar na boca e dizer que ama, né? Fique Alerta, volta já! Te espero aqui! Sou Fim de Mãe!